fala galera tudo bom vocês olha só eu vim aqui trazer uma informação muito importante para você ok vou mostrar pra você aqui ó esse ar-condicionado portátil pequenininho bonitinho você pode colocar onde você quiser tá bom talvez você não tem condições de comprar e investir não tem o dinheiro ou não quer investir agora no momento no ar-condicionado nesse calosão e aqui é sazinha aqui encontrei na internet recomendo você comprar aqui você pode colocar uma água gelada aqui eu boto água gelada aqui dentro o gelo tá bom ele gera bastante e aqui é justamente para mesa de escritório você pode carregar para qualquer lugar então ele é movimento tá bom pequenininho bonitinho quadradinho e aí você pode colocar aí onde você quiser até carregar tá bom talvez você tenha escritório que mudar de sala e eu recomendo esse ar-condicionado portátil e gela bastante tá bom curto compartilha segue a gente aí que eu vou trazer mais dica para vocês valeu olha só até lua nesse calosão ó é só ligar lázinho aqui até lua quer vim pegar aqui fazer parte do ar que você vai dar ninguém que esse calor porque ninguém quer esse calor